No beco que a vítima mora, não se fala de outra coisa no bairro Redenção, em Vitória. Segundo a polícia, na madrugada de hoje, um almoxarife de 37 anos foi esfaqueado quando saiu de casa para comprar bebida. O relato que a gente conta agora foi dado pela própria vítima. O homem disse que saiu da casa em que ele mora, aqui mesmo nesse beco em Redenção, e seguiu de madrugada, entre uma e uma e meia da manhã, para um barzinho que tem logo ali na frente. Ia comprar uma bebida. Quando ele falou que aqui mesmo na rua, Rua Cinco Irmãos, ele foi surpreendido por dois camaradas, que estavam visivelmente transtornados. Ele acha que esses caras estavam drogados. Eles estavam com uma faca na mão, foram para cima da vítima dizendo que ela a havia roubado, ou seja, que esse homem seria ladrão. Ele tentou se esquivar, negou essa história, mas não teve jeito. Acabou sendo esfaqueado em várias partes do corpo e pediu socorro. Na vizinhança, todos confirmaram que o homem é trabalhador. É fechado há mais de 10 anos em uma empresa e que não arruma confusão com ninguém. Tentamos falar diretamente com ele, mas soubemos que ele está internado. Eu acabo de conversar por telefone com a mulher que está acompanhando essa vítima no hospital. É porque é o seguinte, depois que ele levou as facadas, pediu por socorro, o SAMU veio até aqui ao local, estabilizou o homem dentro da ambulância, em seguida o encaminhou para o hospital. Como ele levou várias facadas, é considerado um quadro de saúde mais delicado, principalmente a facada que ele levou na mão. A mulher disse para a gente que ele precisará provavelmente passar por uma cirurgia. E ele está consciente, toda a história contada até aqui foi dita por ele, mas ainda não há nem previsão de alta. Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa foram acionados e a vítima foi ouvida. A polícia ainda não deu indicativo quanto à identidade e paradeiro da dupla acusada da tentativa de homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.